Fala gurizada, como que vocês estão? Beleza? Estamos aqui visitando a obra Ô rapaz, trancou Abre o carro aí Abre aí Ô Estamos aqui em São Gabriel Viemos dar uma olhadinha na obra O povo pediu pra acompanhar a obra Então nós vamos dar uma mostrada aqui pra turma ver Como que tá Beleza turma? Esse aqui é o mais bruto Ah, aqui tá no básico ainda, né? Aqui é a garagem, ó E aqui vai entrar na sala Mas já tá tudo marcadinho já, ó Cozinha ali, corredor Vamos lá no corredor aqui, ó Corredor Opa Banheiro, quarto e quarto Guerra de serviço Cavando ali Essa aqui ainda tá crua Começando a tirar o Esquadro dela Esse muro aqui o vizinho fez torto Nós vamos ter que ajeitar o esquadro dele O padrão já tá aqui pronto pra ligar a luz Aqui já tem a broquinha do muro Vai levantar aqui Fazer a mureta O pessoal já vem ligar aqui Olha lá Cara, tem um eclipse aqui, véi Toda vez eu vejo esse eclipse eu não sei de quem que é Aqui, ó Containerzinho que nós guardas trago Ainda tá vazio, ó Não veio ainda betoneira Não veio muito material ainda Só veio madeiramento Depois isso aqui vai ficar cheio de cimento Ferramenta pendurada aqui Vocês vão ver Ó Vão ser duas casas Uma já tá marcada Vamos dividir aqui o terreno O muro vai ser Mais ou menos aqui assim onde eu tô E outra casa ali Vamos no quintal ali pra vocês verem Qual que é o B.O. aí Ah, vai ter que fazer os dentinhos mesmo Não, meu sobrão aqui não tá o zambão aqui Olha lá, turma Nosso tijolo ali, ó Era só os tijolos, ó Vocês lembram? Agora já tá com cara de obra Agora não é mais um terreno Agora é obra Cantinho aqui Já limpou tudo, ó Já pôs tudo aquela lixaiada que tinha E ali, ó Vai que tá sol Dá até um alívio vim aqui na sombra Abre torneira aqui, ó Já tá aqui sim, pô Aqui, ó Pai, eu vou virar mestre de obra também Vou virar mestre de obra também Esse carro é dojão, você sabia? Eu não sabia não Achei que você ia falar brincando Certo aí já A manzana verdadeira tá ali esperando Pra não descer pra fazenda O pessoal chegando pau ali, ó Nós fomos no cartório fazer um negócio Já voltamos Corcei com ele O eclipse não é dele É O meu amigo dele tá emprestado Acho que eu nunca tinha visto esses eclipses novos assim de perto Ó lá Acabei de chegar na fazenda, gurizada Acabei, acabei mesmo aqui, ó Debra o vidro, ó Ainda está escurecendo, ó Tá um pouco claro ainda E aí, gordão? Tá melhor, cara? Olha aí, já tá balançando a rabinha Que bom que você tá melhor, cara Olha aí, poeira Aí, já tá engordando Beleza, hein Olha lá, ó Você é louco? Hum, tá achando carne, hein Se ela fosse só alguma coisa Tá fedida pra caralho, hein Cadê o lobinho? Cadê o gordão? Quer dizer, o gordão é você Cadê esse irmão? Tô descarregando as coisas aqui ainda Descarregar a moto que eu trouxe Descarregar uns tambores de óleo, tudo Tô parando a caminhonete aqui, ó Eu paro num barranquinho que tem aqui Que dá pra descarregar ela até sozinho Se eu estiver sozinho Cadê o barranquinho, ó Eu tenho uma rampinha lá na minha casa E uma aqui que eu descarrego Eu tenho meio que sorte Se eu ia precisar da rampa De pôr na caminhonete Pronto Mano, é um verdadeiro, tá ali No toque do S10zão Deixa eu estar na reserva aqui Puxar o afogador Cadê? Aqui Deixa eu ver se pega Eita, esqueci de tirar o negócio aqui Ô, lobinho, apareceu, cara Vem aqui, lovinho Onde você estava, cara? Onde você estava? Não soube minha calça não Minha calça está limpa Rapaz, minha mãe falou assim Não vá com essa calça Põe outra Mas não tinha outra Ela falou Então você chega lá e já tira Falei, tá bom Eu esqueci de tirar Ih Pegou, gurizada Auto carburado é foda, né? Motor frio Ó, com a mão só, hein? Haha Que ela para aqui Aí, parou Pronto, chegamos Trouxemos três tambores de óleo ali, ó, turma Amanhã Amanhã nós vamos trocar o óleo dos dois tratores Na verdade, assim Um está na garagem O outro Deu um problema no meio do serviço Está trocando um pistão na direção Então Se ele voltar amanhã Nós vamos trocar o óleo dele Senão ele vai ficar lá mesmo Óleo 40 para a direção Eu acho que Para o motor Eu acho que tem um óleo hidráulico também Esse amarelinho aqui Da tampa amarela Os filtros aqui, ó, turma Aqui, ó Os filtros para os dois tratores Aqui eu trouxe Avento de combustível Aqui eu trouxe O separador de água Aqui, ó Aqui, ó A gente dá preferência para o Man, né? Que Eu usei nas caminhonetes minhas Eu sempre usei Mas alguns só tinham Desse Vox aqui, ó Ele é tipo De um De um TecFill Na verdade, assim, né? Não é dos top Só que é um filtro novo Então Sempre vai ser melhor Do que o velho Inclusive estava entupido Um desses aqui Estava até entrando no ar No trator Que a gente trouxe Esse aqui qual que é? Vamos ver Gente Quem tiver curiosidade Filtro de ar do trator Certo? Eu vou tentar pegar amanhã Se der certo A manutenção dos tratores Eu sempre gravo A manutenção das caminhonetes E Vou tentar gravar Do trator amanhã Aí, ó Estamos com o Scraper aqui também, ó No conserto Tá trocando o cubo da roda dele Esse aqui é um implemento Muito útil aqui Olha lá O cubo dele ali, ó Tá vendo? Tá trocando Cara Época que começa o serviço Tipo assim Final de ano Até ali Março Época de reforma de pastagem E tal Que é época da chuva, né? Que a gente pode Oxe Que a gente pode gradear Arroçar Reformar o pasto em geral Então, assim O ano inteiro Fica quietinho Fica tudo os tratores Ali só Salgando coxo E tal, ó Acabei de descobrir aqui, ó Furou pelo da moto também Caramba Esse aqui eu não sabia não É melhor que nós temos Uma câmera reserva aí Ele deve ter desmontado Pra pedir pra nós Outra câmera E não pediu Inclusive a moto, ó Você vê assim Começa a usar Diariamente o maquinário Começa a dar manutenção Aí termina A época de reforma Deixa tudo ok E guarda Aí durante o restante do ano É só uma manutençãozinha Ou outra Que não chega A dar desgaste No trator, né? Olha o chiselão ali, turma Mais um vídeo De ela aparecendo aqui Eu vou mostrar um pouquinho Reformada, ó Olha a diferença A tinta da grade E da plantadeira Essa aqui foi reformada No passado Nem foi usada Ela tá zero Nem sujar Não sujou, ó Tem até que engraxar Corrente, ó Ficou Acabei ficando mais tempo E é isso aí E é isso aí, gurizada Segue a gente lá no Instagram Arroba Ranger Platinum É o Instagram do nosso Ranjão É isso aí, gurizada Até o próximo vídeo Abraço pra vocês Tamo junto Fui